Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tem mais um episódio do Short Talk, e hoje a gente tem a nossa primeira convidada, Nanda, do rion rongando com a Nanda, e hoje nós também temos um formato um pouco diferente, hoje a gente tem dois convidados, não convidados, entrevistadores junto comigo, por favor se apresentem. Eu sou o Kama Shodi, eu estudo aqui na escola do Japão, e eu gosto muito de línguas e empreendedorismo, e por isso eu vim aqui para aprender um pouco com a Nanda. Oi, eu sou a Patrícia, aí eu quero ir aprender um pouquinho com a Nanda. E Nanda, uma leve em tudo somzinha. Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, os jovencinhos, né? Se eu tiver alguma coisa para acrescentar, vou estar muito feliz de sair daqui já, né, com um bate-papo com vocês. Eu espero que hoje a gente possa ter uma boa conversa, e hoje tem um público que é o seu público, eu imagino, né, de alunos que você tem, deve ter muito aluno de escola brasileira que estuda com você, então acho que eles devem ter muitas dúvidas e coisas que eles querem falar, né? Então, eu vou começar com uma pergunta minha já, que tipo de dificuldade você acha que os estrangeiros têm aqui no Japão quando tentando aprender japonês? E que forma a gente pode minimizar esses problemas? Bom, depende muito da idade, desde quando a gente chega aqui no Japão, não importa a idade, a gente sente essa dificuldade da língua japonesa. Então, vai depender, é um adolescente que tem que ir pra uma escola, vamos supor, brasileira, tem que estudar, tem que ir bem na escola, e tem toda aquela pressão que já é, né, Nátaly de um adolescente. Então, a dificuldade dessa pessoa vai ser diferente dos pais desse adolescente, que chegam aqui, tem outros compromissos de trabalho, né, muitos fazem hora extra. Então, são formas diferentes de lidar com o mesmo problema que a barreira da língua japonesa. Então, assim, pros pais, de repente, a maior barreira é realmente você trabalhar uma jornada de trabalho muito longa, chegar cansado e ainda assim, né, aquele, mas cadê o ânimo pra poder aprender japonês? Então, eu acho que o cansaço, ele é uma coisa que, né, é aquela barreira ali que é difícil da gente conseguir imaginar que horas que eu vou estudar japonês. Aí, eu chego cansado, só quero comer, dormir, tomar banho, e aí, né, os dias vão passando e anos vão passando, e aí você vê que, poxa, quantos anos eu tô aqui no Japão sem ainda falar japonês? Aí, isso vai gerando uma outra questão que é aquela, poxa, se eu não aprendi até agora, será que eu vou realmente conseguir aprender? Será que a minha cabeça ainda tá boa pra poder aprender? E aí, vai gerando outras e outras questões. Pra um adolescente também, eu entendo que, muitas vezes, aquela falta de perspectiva também, porque você não é, você não tá mais no Brasil, você tá num país que, né, tá aqui criando as suas raízes, mas você é visto como estrangeiro, e quando você vai pro Brasil, você já não se conecta mais com o Brasil, porque você saiu de lá há tanto tempo. Então, são muitas questões, não dá pra falar assim, ó, isso aqui, se resolver isso, já consegue aprender japonês. São várias pequenas coisas que aí vai depender de cada um, analisar, fazer aquele diagnóstico, né, poxa, peraí, onde que eu quero ir, onde eu estou, pra gente poder organizar tudo, e principalmente nessa questão do japonês também, que é importante, porque aprendendo japonês, você já tem vários outros leques, aí abre o leque, né, de oportunidades. E eu acho que também é uma desculpa que muita gente usa pra deixar de aprender japonês, eu acho, é do, eu vou voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Brasil, então, às vezes, eles imaginam que não vai ter utilidade, de certa forma, e eu sei que, em algum momento, você estava prestes a ir ao voltar pro Brasil, mas você escolheu, né, estudar japonês, e de que forma você achou que, que tipo de oportunidade você achou que você teria no Brasil, sabendo português? Porque eu acho que naquele momento, era próximo da crise de 2008, certo? Foi, 2008 eu cheguei, era mais ou menos 2010. Ah, certo, ainda tinha algum resquício da crise, né? Ir pro Brasil com dinheiro, parecia uma ideia muito mais tentadora, eu imagino, e muito mais segura do que investir todo o dinheiro que você juntou pra fazer o, estudar japonês e aí voltar sem dinheiro e com língua, né? Então, assim, que tipo de oportunidade você acha que você teria lá com uma língua, tirando o inglês, uma língua terceira? Hum, tá, e agora, esquecendo um pouquinho da língua, do inglês, do japonês em si, aprender alguma coisa, quando você se dedica a aprender alguma coisa, é que a gente não tem essa noção quando a gente tá nesse estado que a gente ainda não está com o pezinho lá. Mas a partir do momento que a gente decide se dedicar a alguma coisa, não é só o conhecimento que a gente leva com a gente, mas sim todo o esforço, você consegue ver, poxa, eu sou capaz de aprender uma coisa, autoestima que fica mais assim, nossa, que legal, consigo agora entender essas coisas que as pessoas estão falando, você consegue fazer uma pesquisa na internet, naquele idioma, então são várias coisas que vão abrindo ali, que quando a gente tá pensando, ah, vou aprender japonês, eu vou falar só a língua? Não, você consegue ter uma outra mentalidade em relação àquilo, então eu falo isso pra todo mundo, não é só questão de aprender o japonês, é aprender qualquer coisa que você tem interesse em aprender e que faz sentido, porque dali vão vir outras coisas. Eu nunca imaginei que, tipo, o japonês fosse ser um trabalho pra mim, que eu fosse ter funcionários que dependem desse trabalho também pra poder sustentar suas famílias, então isso é uma coisa que não dá pra você imaginar quando você tá prestes a colocar o pé ali. Então é só mesmo você indo ali e fazendo. Então na minha cabeça, aprender japonês, mesmo que eu não usasse no Brasil, fazia muito sentido, é o que eu levaria do Japão. Que assim, como você falou, né, eu tinha a minha poupança, né, tudo que eu tinha juntado, mas dinheiro é uma coisa que, assim, gente, acontece alguma coisa, chega lá no Brasil, você é assaltado, ou então, é aquele negócio, você ganha, você perde, você batalha, ganha de novo, então não é uma coisa que você consegue colocar pra você e transformar, né, em alguma coisa. Então pra mim o conhecimento sempre foi muito, muito além disso. Tanto é que, assim, dificuldades financeiras na minha família, era assim, a gente corta tudo, mas cortar o curso de inglês, cortar a escola, não era uma coisa pensável a se fazer. Então desde pequena, assim, essa questão do estudo não foi uma coisa, assim, muito incentivada dentro de casa. Não tinha pais que liam pra mim, ou que me davam livros de presente, mas eu via que a questão da escolha de aprendizado era uma coisa muito clara. Naquela época, assim, ah, não quero ir pra escola não, mãe. Tá bom, você não quer ir pra escola, mas sabe o que vai acontecer com você? Então, assim, era muito aquele negócio de decisão, você sabe o que é esse caminho e sabe o que é esse caminho. Qual que você vai escolher? Então essas decisões sempre foram em busca do conhecimento, mas eu sou longe de ser uma pessoa brilhante que eu ia bem na escola. Mas eu sabia que aquele caminho era um caminho que seria legal, eu teria colheitas legais pra poder receber. Então quando eu cheguei nessa decisão de, poxa, vou embora pro Brasil, não sou descendente, não ia ter visto mais. E aí, então, eu pensei, bom, e agora? O que eu posso levar do Japão? Dinheiro? Aquilo que eu falei, mas tô no melhor lugar pra aprender japonês. Então, assim, eu tenho um ano e meio só, nossa, então agora eu tenho que dar muito mais de mim do que há um ano atrás. Então foi isso que foi a minha decisão, assim, de levar o japonês, o conhecimento pro Brasil. Mesmo que eu não, realmente não fosse uma utilidade, mas o fato de ter aprendido uma coisa nova, de ter levado, eu sabia que isso ia ter bons frutos. Eu não sabia exatamente o quê, mas com certeza o conhecimento não tem, não é descartado, né, nenhum tipo de conhecimento. Posso fazer uma pergunta? Ah, tá. Então, puxando esse gancho que você falou, né, que tipo, muitos brasileiros aqui no Japão não têm tempo pra estudar japonês, porque trabalham muito, estuda muito, adolescente, no caso, estuda, alguns até trabalham e estudam. Como que você gerencia o seu tempo pra conseguir conciliar a sua vida profissional com a pessoal, que você tem dois filhos, né, como que você gerencia isso? Bom, primeiro, como você falou, a gente não tem como ganhar, a gente não tem como, né, comprar tempo. Então a gente tem que fazer o que a gente pode fazer nessas 24 horas. Então, assim, particularmente, eu fui vendo aonde que eu gastava mais tempo, né, porque, como você falou, dois filhos pequenos e coisas pra fazer de casa, então eu fui otimizando tudo que dava pra otimizar. Então, por exemplo, tem que lavar roupa, tem que se dender roupa, depois tem que concolher e dobrar. Então, o que você quer de Natal? Eu quero uma máquina que lave e seca. Porque era a minha forma de falar que eu quero ganhar um pouco de tempo. Era isso que eu tava precisando, era isso que eu mais queria. Então, assim, tá, então agora, o que você quer agora? Eu falei, eu quero um aspirador de pó sem fio, né, que minhas crianças, meu filho já tem seis anos, ele já pega ali, ele mesmo gosta de fazer, e qualquer pessoa da família tá ali. Então, muita conversa também dentro de casa, todo mundo ajuda lá em casa, né, tipo, né, todo mundo tem, não exatamente você tem essa função, mas vê que precisa ser feito, já pega e faz. Então, isso foi uma conversa dentro de casa, porque é um compromisso de família, né, você ter essa conversa, né, esse compromisso com a pessoa que você tá junto, com as pessoas que fazem parte daquela família, de que cada um tá ali pelo bem do outro também. Então, essas coisas foram sendo resolvidas dessa forma. Então, eu otimizo, tipo, café da manhã, almoço, o que eu preciso, né, já tá tudo ali. Antes de ir pro mercado, qual que é o menu da semana? Vou fazer o que em cada dia da semana? Então, isso ajudou muito nas questões financeiras. Eu vou no mercado já sabendo que eu preciso comprar tal coisa, e essa coisa eu vou usar na segunda e na terça. Porque, assim, essa organização é que faz você ver, nossa, como tem tempo que vai, né, sem a gente realmente prestar atenção. Tem a equipe de casa e tem a equipe da empresa também. As duas juntas funcionam. Com certeza. E, assim, você citou agora a sua família, você é casada com um japonês, certo? Certo. E como é que funciona a criação de uma criança bilingue? Eu digo essa pergunta, é quase pessoal mesmo, porque eu tenho uma irmã que ela é pequena, e ela tá nesse caminho, assim, de ser criada bilingue. Então, que aspectos você acha que as pessoas deveriam dar mais atenção quando criando uma criança bilingue? Bom, o aspecto, eu acho que qualquer criança, você ensinar o respeito a outras culturas, respeito à diferença entre pessoas, entre culturas. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais leva em conta. Então, assim, a questão da língua em si, foi também uma conversa, que eu queria muito também colocar o inglês já desde pequeno. Eu dava aula em escola internacional, eu sei como é que funcionava, gostava muito do sistema, e quando eu tivesse um filho, ele ia estudar em escola internacional. Mas isso, a princípio, aos olhos do japonês, do meu marido, não faz sentido uma criança tão pequena e estar nesse ambiente com várias línguas, né? Vamos supor, às vezes você acha, nossa, vai confundir a cabeça das crianças e tal. Então, tem ainda esse discurso. Então, mas conversando, né? A gente entendeu que não, era isso, né? E foi combinado que a gente ficaria nessa, de introduzir o inglês durante um ano. Mas aí, foi tão legal a experiência que a gente continuou. Então, a gente tem esse ensinamento de que, né? Se você quiser falar em inglês, você fala em inglês. Se você quiser falar em português, você fala. Se você quiser falar em japonês, você fala. Mas entender, naquele ambiente, tem pessoas que falam aquele idioma. Ah, tem pessoas que falam, então tudo bem falar. Ah, mas quando a gente tá em casa, meu marido, ele só fala japonês. Ele não fala outra língua. Ele não entende quase nada de inglês. Então, eu não me sinto confortável também de ficar falando com as crianças em inglês na frente dele. Então, quando a gente tá todo mundo junto, a gente prefere usar o japonês. Mas sempre essa questão de criação de filhos, eu acho que o mais importante é sempre a gente ensinar a respeitar. Aquela pessoa só fala essa língua. Então, vamos falar com ela dessa língua também? Seria mais ou menos nessa linha. E se você trouxe a respeito à cultura e que aspecto da cultura japonesa você passou a compreender melhor depois que você aprendeu o japonês? Ai, é constante, né? Não que eu saiba, ainda todo dia, todo mês, agora que a gente tá com o projeto do News Hongano, que a gente tem a nossa revista digital mensal e falando sobre questões culturais mesmo daquele mês aqui no Japão, é um aprendizado constante. Então, assim, todo dia tem alguma coisa pra aprender e tem muitas coisas que eu fiquei assim, nossa, eu achava que fosse diferente. E muitas dessas coisas, quando eu cheguei no Japão, era uma mensagem completamente distorcida. Eu lembro de quando eu tava, que eu trabalhava numa empresa, basicamente todo mundo brasileiro, e tinha a chefe que era casada com um japonês. E ela falava, nossa, mas quando as mulheres engravidam aqui no Japão, quando os japoneses engravidam, elas colocam um cinto, assim, pra barriga não crescer muito, pra ficar a barriga pequenininha, pra uma questão estética. Então, quando eu ouvi isso, o que que isso gera? Nossa, revolta. Como assim? Pra uma questão estética, vai que, sei lá, né, dá alguma coisa pro bebê, o bebê fica sem espaço ali. Nossa, que coisa horrível. Era só o que eu podia pensar. E aí, quando eu engravidei, quando eu fui pra maternidade, que eles falaram, né, do cinto, não era nada disso. Era um cinto que você ia lá, num dia, num determinado dia, pra eles abençoarem aquilo dali, pra poder proteger a sua barriga. E não era nada apertado. Não tinha nada a ver com estética. Então, assim, às vezes você vê uma pessoa colocando um cinto aqui, na sua percepção de brasileiro, que a gente não costuma fazer isso, ela, é uma coisa estética. e pelo corpo da japonesa, ela não fica com aquele barrigão, igual a gente fica. Por uma questão mesmo, né, biológica. Mas, e aí, quando você começa a entender o outro lado, e você vê, nossa, não é bem assim, né? Inclusive, teve uma vez que, a gente no escritório, tinha esse bebedouro, e tinha um pouquinho de água só. Sabe aqueles 20 litros de água ali? Mas só um pouquinho. E aí, desceu um japonês na contabilidade, ele ia beber água, e a gente vendo toda essa situação. Ele ia beber água, ele olhou assim, viu que o do lado, assim, também estava vazio, e aí ele foi, e foi na maquininha, comprou um chá, e subiu. E nisso, uma das meninas que estavam lá, comentou, ah, ele ficou com preguiça de, de trocar ali, né, espertão, né, ficou com preguiça de trocar ali, e foi lá comprar um chá. E nisso, uma outra pessoa, que já tinha um conhecimento melhor, falou, não, ele deve ter deixado para as outras pessoas. Ele não quis acabar com a água, que está ali, por conta, né, que tinham outras pessoas ali, também para beber. Tanto que ele gastou dinheiro com o produto dele, para deixar para outra pessoa de graça, faz sentido. Então, assim, não dá para a gente entrar na cabeça do japonês para poder entender, mas você já, olhando os dois lados, você já consegue, e fala assim, não, peraí, não é só o que eu penso que é o certo, que é o válido. Então, sempre tem dois lados, ou três lados, ou quatro lados. Então, essa questão da cultura, você olhar de uma perspectiva, assim, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Isso, tem vários exemplos para poder te dar em relação a isso, que, de acordo com essas vivências aqui, que a gente vai se depurando, nossa, como eu penso pequeno, como que eu achei que fosse isso, e se na verdade não é bem assim. Então, tem muitas coisas que tem esse tipo de exemplo para poder citar. Eu vejo, assim, que muita gente discute sobre a aversão do japonês a estrangeiros, mas, é uma coisa que a gente pode notar na comunidade brasileira, é a comunidade brasileira tendo um preconceito relacionado aos japoneses também. A comunidade brasileira é uma comunidade que se fecha muito, ao meu ver, e isso gera opiniões, ideias e imagens, como você citou, meio distorcidas. E eu acho que o único jeito da gente conseguir se incrementar melhor na cultura japonesa, acho que o primeiro passo é com a língua, provavelmente. Com certeza. Eu acho que o preconceito, se a gente for comparar o preconceito dos japoneses com estrangeiros e dos brasileiros em relação aos japoneses, eu acho que, em relação aos brasileiros, os japoneses é o maior. Porque, até mesmo brasileiros entre si já tem esse preconceito. A pessoa que é, sei lá, do sudeste com o pessoal que é do nordeste, pessoal que é do sul. Dentro do Brasil, a gente já tem isso. Então, quando a gente sai desse Brasil e vem para o mundo, também ainda a gente carrega isso daí. Por que será, né? Porque, pensando bem, tem mais japoneses lá no Brasil, tudo misturado, do que brasileiros misturados entre os japoneses. Por que será que eles têm mais preconceito? Os brasileiros têm mais preconceito? Eu acho que isso é muito da nossa criação mesmo, da nossa cultura. E, assim, língua sendo o primeiro passo para se integrar na comunidade japonesa, quando você chegou no Japão, quanto de japonês você sabia? Muito pouco. Essa vida, tipo, raiô gozaimasu e arigatô gozaimasu, basicamente. Eu tinha um pouco de conhecimento de hiragana e katakana, que eu estudei um pouco antes de vir, mas não era mais que isso. E você citou em outra entrevista, e também no seu canal, diversas vezes, que você investiu em educação, no caso, com um semangaku de japonês, certo? Certo. E, geralmente, o público deles é estrangeiros que vêm para estudar, muitos chineses, coreanos, e é muito caro, correto? É. Muito caro. Então, você acha que vale a pena para um estrangeiro, vamos citar, por exemplo, jovens brasileiros aqui no Japão, vale a pena eles investirem esse dinheiro num curso desse para aprender japonês? Com certeza. Nesse período de tempo, porque também é longo, né? É longo. É longo e tem muita dedicação envolvida. Dinheiro é só uma parte do que você vai precisar. Você vai precisar de muito mais. É... Para jovens, pessoas que ainda não têm esse compromisso de trabalhar, né? Que têm os pais ainda para dar esse suporte, ou que você ainda não tem filhos, eu acho que, com certeza, é muito importante você já começar a pensar, porque você vai sair, você se dedicando mesmo, você vai sair de lá com um ano e meio com um N2, né? Já tendo, pelo menos, né? Um diploma, né? Um certificado. E, claro, né? O conhecimento por trás desse certificado. Então, eu acho que é muito válido. Mas, como eu falei, não é só o dinheiro. Não é só ter o dinheiro. Você tem que ter muita disciplina, porque é muito puxado. É um ambiente com muita concorrência entre os alunos mesmo, dependendo da escola. A escola que eu fui tinha essa concorrência entre você, a cada três meses, ter um teste geral. Não é o teste que você estuda ou não. O teste que você estuda lá com o livro, todos os dias tem. Mas, um teste geral, a cada três meses, assim, que você vai ou avançar, ou ficar no mesmo lugar, ou voltar o livro. Então, e tem vagas limitadas. Então, você concorrer com os chineses não é uma coisa fácil. Porque kanji, eles já, desde criancinha, eles já entendem os kanjis. Não é nem questão da leitura, mas eles batem o olho, eles já entendem, pelo menos, eles já são mais familiarizados com isso em relação a gente. Então, tem que ter muita disciplina, muita força de vontade para poder terminar. Não só isso, mas eles vêm em outra situação, eu acho, né? Porque é uma completamente diferente da nossa. Às vezes, os jovens vêm com bagagem dos pais que vêm para trabalhar, os adultos vêm para trabalhar, eles vêm para estudar. Para estudar. E eles têm mais tempo, e como você falou, o tempo não se compra, então... É verdade. Eles vêm com muita pressão também dos pais. Os pais estão pagando caro para ele trazer eles para cá, para o Japão. Inclusive, no JLPT, quando tem a prova, você vê muitas pessoas passando mal mesmo, porque aquilo dali, às vezes, depende daquele resultado para ele ir embora, ou depende daquele resultado para ele ir para uma faculdade aqui. E, às vezes, para a gente, não. Tipo assim, vou lá fazer o teste. Ah, você foi fazer o teste? Ah, não, foi o ano que vem. Para a gente é uma coisa assim, mas para outras pessoas, talvez não seja tanto. E, realmente, você sair da escola, de uma escola dessa, e você não colocar em prática, você voltar para a sua zona de conforto, falar só em japonês, só fazer os rolê com os brasileiros, é uma coisa que também pode te prejudicar, porque você aprende muito rápido, mas também, se você não usar, você vai esquecer muito rápido também. Então, é bom você sair dessa, se graduar, e já ir para um próximo semongaku do que realmente você quer fazer, porque japonês, você vai só aprender japonês, é uma ferramenta para você ir para o próximo passo, para realmente fazer o que você quer fazer. Se você quer estudar moda, se você quer estudar programação, se você quer estudar alguma outra coisa. Onde eu estudava, tinha escola de, para ser almoça, tinha escola para ser, tinha de inglês também, tinha de noiva, para você arrumar as noivas, de neira, de manicure, então tinha vários outros ali. Era muito legal o ambiente, porque era um ambiente só, e a escola mesmo fazia esses intercâmbios entre os alunos que queriam aprender japonês, que estavam ali, como era o meu caso, com essas outras, esses outros adolescentes, jovens. Então, era muito legal, porque você está ali estudando, mas a sala ao lado é uma coisa completamente diferente. Então, você está nesse ambiente também, já, você consegue enxergar outras oportunidades também. Então, é muito legal, pelo ambiente, pela escola em si, pelo ensinamento, mais é aquilo, se você for lá assistir a aula, voltar para ir para casa e não se dedicar, não adianta. Aí vai jogar dinheiro fora. Isso que você falou sobre disciplina é muito legal, porque às vezes a gente depende da motivação, a gente depende de estar ali motivado no começo, muita gente começa e para. Eu tenho muitos problemas às vezes também, sabe? E a disciplina é você conseguir agir mesmo quando você não está motivado por vontade. Como que você faz para sempre estar gravando constantemente vídeos, postando, tendo disciplina, mesmo nos dias que você acorda e fala, ah, eu não estou com vontade. de como que você faz. Né, esses dias acontecem. E se você puder falar que você não vai fazer, eles não fazem, né? Mas quando tem que fazer, é igual você ir para a escola. Vocês que precisam ir para a escola, não é uma decisão sua. Hoje eu não estou muito ofendinha, acho que eu não vou não. Você faz o que tem que ser feito mesmo quando você não quer. Quando você entende que você precisa fazer aquilo mesmo quando você não quer, aí você vai indo. Porque às vezes a motivação, ela não existe, mas até você começar. É igual para a minha academia. Nossa, para eu ir para a academia, eu prefiro nem lembrar que eu estou indo. Quando chega lá, você já está lá. Aí quando você começa a fazer, não, não é tão ruim assim. Não podia estar fazendo isso aqui amanhã. Mas amanhã já é outro conflito. Tipo assim, a outra eu já fui, então hoje eu não vou. Então, assim, é sempre uma batalha. Todos os dias é uma batalha. E realmente, a princípio, você tem aquela, aquela sensação toda gostosa de começar a fazer uma coisa nova. Mas essa é a peneira da vida. Eu acho maravilhoso ter essa peneira da vida. Imagina se todo mundo tivesse sucesso em tudo. Não tem como. Então, assim, realmente só aqueles que persistem, só aqueles que são flexíveis de realmente ter tudo o que está acontecendo ao redor, porque a vida vai acontecendo, e você persistir naquele caminho ali, que são as pessoas que realmente têm sucesso. Então, se você quer ser uma dessas pessoas, você tem que saber que, mesmo no dia que você não está afim, se você puder não fazer e estiver bem com isso, se você estiver disposto sofrer as consequências daquilo ali, tudo bem. Mas se não, pega e faz a si mesmo. Não tem, não tem a pílula mágica da motivação acordar todo dia bem. Então, é fazer o que precisa ser feito. Entendi. A motivação vem depois que você começa a fazer a tarefa e você consegue alguns benefícios por isso, né? Ajuda. Com certeza ajuda. Mas mesmo, mesmo não tendo, você precisa ser feito, você tem que ser feito. É... Não é uma questão assim, ah, hoje eu não estou muito afim, eu não vou fazer. Não, a gente tem que ter responsabilidade, da vontade, da todo mundo, assim. Mas a gente não tem que persistir. Você comentou sobre sair ali com o nível de N2, às vezes, de um curso daqueles e a Patrícia, ela, né, quer tirar o N2, né? A Glória. Mas como que eu vi pelo site também que você foi direto para o N2? Como que você estudou? Como que você conseguiu? Ah, na verdade, eu comecei pelo N3. Mas eu estava numa sala de aula que enquanto todo mundo estava fazendo já o N2, eu estava no N3. porque, como eu falei, eram os chineses e para eles, leitura é uma coisa, assim, muito fácil, né? Para eles lerem ali e marcarem a resposta correta, como a múltipla escolha. Então, quando eu já cheguei no N3, eu já falei, nossa, mas espera aí, como assim? E era uma coisa de conjunto, então a sala inteira eu já recebia aquilo dali, a escola fazia a sua inscrição. Então, eu falei, tá, tudo bem, eu não tinha nem noção da prova, eu não tinha feito o N5, não fui no passo a passo, eu cheguei assim, tipo, pulando ali e aí eu consegui passar, né? Fiquei muito feliz, não acreditei que fosse passar ali de imediato, mas aí a hora que eu peguei aquele ragakzinho lá de que você passou, você começa a ver assim, nossa, aqui eu fui raspando, aqui eu preciso prestar atenção. E aí depois disso, a escola é um ano e meio, então eu teria mais uma chance de prestar. E aí enquanto todo mundo estava com o N1, eu ia para o N2, e aí que eu não passei. E aí que eu tirei, não sei se vocês puderem me explicar como isso acontece, uma pessoa tira zero em questão de múltipla escolha. Então assim, eu não sei como é que é feito, não é uma coisa assim que está na internet, como que eles fazem essa questão da pontuação, mas eu tirei zero em compreensão de texto. E isso, a escola já estava acabando, então eu não ia ter uma outra oportunidade. Então eu saí com aquela sensação de que assim, nossa, eles prometeram que eu sairia com o N2, mas pelo meu fracasso eu não consegui. Agora não tem como, agora eu preciso trabalhar, e se eu quiser tentar de novo, vai ser tentando e trabalhando ao mesmo tempo. E aí então, que eu falei, não, então dá aquele, uma semana de choro ali, depois você limpa, se levanta, e aí você ressignifica aquilo, não tem outro, você vai ficar sentada chorando até quando? Então eu falei, não, agora então vamos colocar aí certinho como é que eu vou estudar para poder passar na prova, com menos tempo do que eu tinha antes. E aí que eu me organizei, e aí fiz a prova de novo, aí dessa vez eu passei, mas quando eu passei eu também já descobri que eu estava grávida, então era assim, era a última oportunidade de estar ainda naquela situação sem filhos, ainda fazer a prova. Então eu consegui tirar o N2, mas depois disso eu não tentei mais, que aí você pensa assim, tá, agora falta o N1. Mas quando você já chega no N2, tem muitas coisas que você não usa no dia a dia. E quando chega no N1 mais ainda, aí tem aquelas, tudo é feito de escolhas, né, você prefere estudar uma coisa mais do dia a dia ou você prefere estudar alguma coisa para você ter um diploma? Quais são os benefícios de você ter o N1? Como as pessoas vão te enxergar, isso faz sentido para você? Então eu fui por esse caminho agora. Pronto, o N2 para mim está tudo bem, ninguém nunca me pediu qual que eu sou, me mostra aí ou então alguma coisa para definir isso na minha carreira ou alguma coisa assim. Então para mim, tá bom, né. Para mim eu parei ali no N2 e se um dia eu quiser fazer o N1 porque eu gosto muito do ambiente de estudar. Foi uma fase da minha vida muito legal que eu sentava entre um trabalho e outro porque eu tinha dois trabalhos e eu ia no McDonald's ali porque eu tinha um espaço de tempo então eu estudava. Então assim, é muito gostoso lembrar disso. Interpretação de texto que eu morri de sono naquele negócio. Aí eu ia para um café então a interpretação de texto era sempre um café. Então isso traz sensações gostosas que eu gostaria de resgatar. Mas assim, faz sentido hoje para mim, eu preciso realmente me dedicar porque tudo é tempo. Qual que é a sua decisão? Como é que você vai gastar esse tempo? Vai ser uma coisa que vai te dar retorno? Então sempre pensar nisso porque às vezes assim, você sente que são as ordens das coisas. Fez o N5, o N4, o N3 depois. Mas faz sentido para você fazer isso? É isso que eu acho importante também pensar. E assim que você terminou o curso, você começou a trabalhar dando aula de inglês. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que você foi atrás disso? Como você ficou sabendo como aplicou para esse tipo de trabalho? Bom, bem antes, bem antes mesmo, né, eu já, claro, né, ninguém, chega no Japão que você tem uma rotina de trabalho muito intensa, você trabalha numa coisa que você não quer, que você não se sente confortável, que você não se sente reconhecida, que você sente que o seu corpo aguenta muito menos do que você está carregando, você começa a questionar outras possibilidades de trabalho. Então, já desde essa época, desde quando eu cheguei no Japão eu já comecei, tá, onde que eu posso usar os meus conhecimentos de inglês? Então, eu cheguei a produzir o currículo, manda, não manda, manda, não manda, acabei mandando para algumas escolas de inglês aqui, só que, quando você tem, naquele momento, a proposta de salário comparado com o que eu recebia não fazia sentido para mim naquela época, porque a intenção era vir para o Japão e juntar dinheiro, não era para trabalhar dando aula de uniforme no ar-condicionado, era para ralar mesmo, né, então naquele momento eu vi que, tá, não faz sentido para mim dar aula, trocar a minha hora por esse salário, porque a gente sabe que isso não vai dar 12 horas de aula seguida como você trabalha 12 horas de aula seguidas, então para mim não fazia sentido naquele momento, foi uma questão ali que eu estava vivendo, mas quando eu saí da escola, a minha primeira reação foi assim, não, vou precisar arrumar um emprego agora, e eu ia para a fábrica, estava pensando realmente em ir trabalhar numa fábrica, mas assim, eu morava no centro de Nagoya, então como que eu, onde que eu vou trabalhar, era sempre tudo muito longe, e nisso eu já estava namorando com meu marido, a gente já morava junto, e ele falou, mas por que você está procurando emprego nesses lugares tão longes, e eu falei, é onde eu sei que tem, é onde está, aqui na revista brasileira, é onde está dizendo que está pegando, e a gente não tem, às vezes, conhecimento de onde buscar, então a gente busca onde que a gente sabe que tem, e aí ele conversou comigo, tá, mas por que você quer trabalhar em fábrica, eu falei, porque eu quero ganhar dinheiro, e aí começaram aqueles questionamentos de mais fundo, tá, mas por que você quer dinheiro, né, mas não é uma coisa óbvia, a gente querer ganhar dinheiro, a gente ter, sei lá, juntar, para uma emergência, alguma coisa assim, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de planejamento familiar, né, por mais que a gente não fosse casado ainda, a gente tinha já essa intenção, meu vício estava acabando, então não foi, não foi nenhum pedido romântico assim, não, tipo, ah, tá, precisou de vício, então peraí, vamos casar, né, então começou esse questionamento, ele falou, por que você não dá aula de inglês, aí voltou aquele negócio, falei, não, mas se eu der aula de inglês, eu vou ganhar só isso daqui, e aí ele falou, mas isso não é suficiente para você, por que você quer mais que isso, né, então assim, foi uma questão que eu nem passava pela minha cabeça, a longo prazo, né, o que você quer, o que você vai ter, qual que é o caminho que a fábrica vai te mostrar ao longo disso, qual que é o caminho que uma escola de inglês vai te proporcionar, tirando o lado financeiro, olhando para essas outras partes, aí eu vi que, poxa, legal, é, então tudo bem, se tudo bem também não ser o dinheiro que é importante nesse momento, então aí eu apliquei para uma vaga de uma escola de, uma franquia de inglês, fiz as entrevistas, e aí comecei a trabalhar como professora de inglês, mas depois as coisas foram mudando um pouquinho, né, e eu fui trabalhar em outra escola depois disso. O jeito que eu vejo o emprego, a profissão de professor de inglês aqui no Japão, para muitos estrangeiros é tipo uma porta de saída do subemprego, porque às vezes é muito difícil você aprender o japonês do zero, leva muitos anos, principalmente em um nível profissional, então muita gente pega e opta por ensinar inglês. Muitos filipinos que você já fala o inglês vão para esse caminho, brasileiros também. Aí minha pergunta é, você acha que esse mercado está meio saturado de profissionais ou ainda tem espaço para esses estrangeiros que querem ir para esse caminho? Eu acho que sempre tem espaço, porque igual você olha numa escola, você tem vários professores, tem professores que você se identifica mais, tem professores que você gosta mais desse lado, tem outros professores que você não gosta, que você não se identifica de jeito nenhum, então cada um tem a sua forma de ensinar, você tem a mesma lição, a mesma aula, mas você vai dar uma aula, ela vai dar uma aula e vai dar outra aula, e pode ser que dentro desse aqui eu goste mais de uma forma ou de outra, então isso é uma coisa que você entende, quando você entende você entende que não tem concorrência, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém que vai explicar da mesma forma que outra pessoa explica aquilo dali, e tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, você vai falar com aquelas que gostam de você, então sempre tem espaço. Isso que você falou é interessante, que você falou voltando lá na parte do N2, que você caiu, você ficou um tempo chorando, mas depois levantou, e o que diferencia gente que fracassa e gente que tem sucesso como você na vida, que a gente está prendendo com o seu sucesso, é essa habilidade de cair, todo mundo cai, mas levantar, aprender com os erros. Eu vejo que o perfeccionismo pega muitas pessoas, principalmente hoje em dia, de querer acertar o tempo todo. Como que você usa, qual visão você usa para transformar esses erros em mais acertos? Se tivesse alguém para me apontar todo dia quais são os meus erros, eu ia agradecer muito. Aquela pessoa assim, mas por que você está fazendo isso assim? Para muitas pessoas, nossa, cara, chato, coisa chata, pelo contrário, é aí que você cresce. Realmente, por que eu estou fazendo assim? Por que eu explico desse jeito? Aí você vai mais fundo ainda, não, eu explico assim, porque isso faz mais sentido na cabeça da pessoa assim. Mas por que você acha que faz mais sentido na cabeça da pessoa assim? Alguém te falou isso? Ou você foi atrás? Não, eu não fui atrás. Eu estou achando. Ah, então eu vou atrás para poder realmente basear, embasar tudo isso que eu penso. Então, é sempre quando você tem alguém para te apontar o erro ou tem alguém ali para ficar sempre te questionando, é a melhor forma de você crescer. Mas muitas pessoas veem isso como uma coisa chata, como uma revolta. Poxa, que saco, essa pessoa toda hora ali. Então, se você souber que aquilo dali que vai te ajudar, é muito legal. Agora, em questão de você cair, é aquilo que a gente fala, quando você também estava lá andando de bicicleta, você caiu muitas vezes, você ralou seu joelho, você ralou seu cotovelo, deu um ponto aqui, se você tem um ponto no queixo, todo mundo tem um ponto no queixo. Não é que você vai ali, opa, errei o freio, errei com o freio da frente, bati com a cara no chão. Então, assim, você para de andar de bicicleta depois disso? Não dá. Por quê? Porque você sabe que a bicicleta... Desculpa, desculpa. Caiu e levanta. Caiu e levanta, é. está tudo bem aí? Você olha se está tudo bem, então bora, bora. Quebrou com certa. Então, assim, sempre tem o... Você tem que olhar quais são os benefícios. Mas tem certos motivos, que assim, às vezes a gente cai tanto, cai tanto, que a gente tem que parar para olhar. Será que é isso mesmo que eu quero? Porque você tem que gostar da queda também. Não vai ser sempre tão legal assim. Verdade, se você cai muito, cai muito sempre naquela área, às vezes é bom repensar e pensar em outras áreas. Repensar, pensar em outras áreas. Se você não tivesse sucesso em tudo, a pessoa poderia fazer tudo. Então, é bom você ser ruim em algumas áreas e bom em outras, né? Exatamente. E aí, como que você fez para descobrir seu dom para a língua? Ai, não foi uma coisa que eu realmente descobri, né? Na verdade, eu fui uma pessoa que eu sempre precisei. Sabe aquele negócio? Você não está entendendo isso? Quer que eu desenhe? Eu falo o que eu quero. Ah, você pode desenhar então para mim? Porque, assim, para mim tem que ser as coisas muito claras. Eu tenho que entender ali no porquê das coisas. Então, essa é uma forma minha de aprender. Então, se a pessoa, assim, só joga as coisas assim para mim e acha que eu vou pegar, tipo assim, não, peraí, deixa eu gravar o que você falou aqui. Então, eu, no meu processo de aprendizado, eu precisava estudar muito alguma coisa para aquilo ali fazer sentido eu realmente aprender aquilo. Então, quando eu comecei a ensinar, eu comecei a ensinar justamente dessa forma, que foi a forma que faz sentido para mim. Então, eu uso bastante ilustração, eu uso bastante assim, ó, aqui, é aqui. Então, aos pouquinhos a informação vai aparecendo. Então, isso, muitas pessoas também se identificaram. Poxa, agora eu entendi. Uma coisa que muitas pessoas tentavam me explicar e não conseguia. Então, com isso, você vai vendo o feedback. É aquele negócio. Você vai colocando mais um pouquinho e você vai olhar ali. O que está acontecendo? As pessoas estão comentando bem. Ah, poxa, que legal. Então, se tem alguém ali falando, nossa, você fala muito rápido. Opa, então tá bom. Então, na próxima vez, eu melhoro aqui nesse ponto. Faz sentido, realmente. Eu acho que eu falo muito rápido, então eu vou falar mais devagar. E aí, então, você vai um pouquinho mais, um pouquinho mais além, um pouquinho mais além e aí você vai olhando o resultado daquilo. É como se você colocasse uma bogotinha ali e você ficar olhando ali. O que aquilo ali vai causar? Porque é sempre uma ação e reação. Você fala alguma coisa e vê que as pessoas vão reagir. Então, nisso que você vai polindo também a sua forma de ensino. O que você espera, assim, do futuro, da sua carreira ou vida pessoal aqui no Japão? Você ainda pretende continuar dando aula de japonês ou voltar a dar aula de inglês? Olha, na verdade, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Porque realmente eu não sei. Eu não sei se eu... Eu não me vejo ensinando japonês por muito tempo. Não me vejo. Mas não falo isso de uma forma ruim. Mas é porque todo mundo está numa evolução. Eu tô no meio do meu caminho. Eu tenho... Eu ainda não sei ainda. Tipo, eu tô indo por esse caminho. Mas será que não vai ter alguma reviravolta? Será que não vai ter alguma outra coisa? Será que eu não vou... Ah, pra mim faz mais sentido agora fazer outra coisa. Então, eu acho que esse caminho, esse dia vai chegar. Então, eu não me vejo dando aula de japonês por muitos, muitos anos, não. É do mesmo jeito que você também não esperava dar aula de japonês desde o começo. Exatamente. Acabou virando isso, né? E isso é uma coisa também pros jovens. Quando a gente tá naquela pressão, o que você quer fazer quando você é de faculdade? Gente, eu preciso escolher isso agora? Assim? Eu sei o que eu não quero. A gente sempre fala isso, né? Eu sei o que eu não quero, mas o que eu quero são tantas opções. Como é que eu vou decidir agora uma coisa que eu quero? Por isso que a gente tem toda transição de carreira depois dos 30, 40 anos. Porque é uma coisa muito... É pressão, assim, em cima de uma pessoa. Eu escolhi cursar turismo por falta de opção. Tipo assim, eu não quero seguir uma carreira médica, eu não quero ser dentista, eu não quero ser advogada. Questão de matemática, eu nunca fui muito boa. Então, assim, tá, minha cidade é uma cidade turística, então eu vou fazer turismo porque tem também... Você conhece outros lugares, outras pessoas, outras línguas, outras culturas, que aí eu tinha interesse nessa parte. Mas eu não me via trabalhando numa agência de viagens, ou então num hotel, ou então num cruzeiro. Então, era assim, vou cursar pra ver depois quais são os outros caminhos. E assim, tem todo. Então, hoje em dia, eu estou dando aula de japonês. Pode ser que daqui pra frente faça mais sentido pra mim dar aula de outra coisa. Né? Vou dar aula de inglês. Né? Pode ser que não... Então, a gente tá mudando o tempo todo. Então, ter essa consciência de que você não precisa decidir o resto da sua vida naquela idade, é muito... Tira um certo peso das costas. E isso acontece com todo mundo. A gente vai mudando. Né? O tempo todo. Uma dúvida, assim, você cursou turismo, e aí, por mais que você não tenha trabalhado no mercado, você acha que esse diploma teve alguma influência ou ajudou você a conseguir empregos aqui no Japão? Por exemplo, quando você foi dar aula de inglês, você acha que a escola internacional, ela olha o diploma do Brasil. Eles ainda veem como algo... Eles dão algum valor, mesmo sendo do Brasil, ou não sendo da mesma área, eles dão valor ao curso superior? Ó, no meu caso, não foi em nenhum momento citado a parte da faculdade. Mas eu acho que é importante, sim. Porque, até mesmo, se eu cursei turismo, se eu quisesse fazer uma pós-graduação em outra área, que dê ainda, né, que não seja um pré-requisito, alguma especialização, então, você tendo o terceiro grau, você tem outras oportunidades de repente você mudar um pouco do seu caminho. Então, eu acho importante, né, qualquer que seja, a hora que você queira cursar os próximos quatro anos, eu acho legal você ter. Mas essa não é a sua única opção. Acho que a gente tem que estar sempre nesse processo de aprendizado, se dedicar para alguma coisa, porque isso envolve vários outros aspectos da nossa vida, né, de organização, de tempo, de pessoa, de você servir outras pessoas com o seu conhecimento. Mas quando eu cheguei, assim, para trabalhar em uma escola de inglês, essa questão do... de, ah, você se formou em quê? Nunca foi questionada. Vamos fazer umas perguntas saideiras, gente? Alguma ideia? Quando, antes de vir para o Japão, você já fazia curso de francês e de inglês, né? Eu fiz um tempo. Um tempo. Aí, como que você aprende tantas línguas em japonês também? É aquele negócio. Quando eu nunca me achei capaz de aprender nenhuma língua, a princípio. Eu não... Era daquelas que eu tinha investido. Meu pai começava a falar inglês comigo, eu saía. E eu sentia que eu era a única. Minha mãe também não fala outra língua estrangeira. Mas meu pai conversava muito com a minha avó e os dois conversavam. O meu irmão respondia. Então, eu ficava assim no meio. Falei, nossa, sabe? Não é para mim. Eu não sou boa o suficiente para isso, para poder entender, para poder conversar. Eu tinha muita, muita vergonha. Então, eu sempre me afastei. Quando meus pais me mandaram vai lá para os Estados Unidos, fica lá um ano, volta aqui a porra, volta aqui depois. Eu comecei a ter essa... Nossa, eu consegui aprender. Estando lá num ambiente de imersão 100% com a família americana. Então, não tinha outra opção a não ser falar. A não ser me comunicar, aprender. Então, nisso, despertou esse interesse por línguas. Mas não só o interesse, mas eu vi que eu era capaz de aprender. E, claro, quando você tem já essa segurança em você, que você pode, não, eu só aprendi isso, eu posso aprender outras coisas, fica muito mais fácil. E quando você vê também que quando eu voltei para o Brasil e vi a quantidade de coisas que eu poderia estar fazendo, seguindo, né, depois que eu tinha aprendido o inglês, foi muito legal ver esse leque de oportunidades abertas. Aí que eu lembrei, nossa, lá na quinta série, na quinta e sexta série, na minha escola, tinha aula de francês. Dois anos de francês, eu não aproveitei nada, não estava nem aí para a Hora do Brasil, ali naquela aula. A professora também não tinha a menor vontade de dar aula, porque os alunos ficavam ali fazendo bagunça o tempo todo, a professora estava lá. E, assim, eu falei, nossa, que montainá, né, que desperdício, eu poderia ter aprendido algumas coisas. Então, é, e vem o tempo que não volta, né, e aí, na minha cidade, começou a ter aula de francês, era um curso novo, um francês que tinha acabado de chegar no Brasil, então eu falei, quero fazer. E aí, eu comecei a fazer, mas aquele negócio, uma vez por semana, no sábado, de manhã, durante duas horas, então, eu vi que não estava ainda fluindo muito, porque uma vez por semana, né, é um hobby que você está ali, você não está querendo realmente ser fluente, quando você se propõe a fazer uma coisa uma vez por semana. E a pessoa passa ali, eu acho que o Dainá, terape de casa, você nem faz, né, então, era uma coisa para o hobby. Mas aí, eles abriram o intensivo de francês, durante o verão inteiro. Falei, não, agora eu vou fazer, então eu paguei bem caro, mas era tipo, quatro horas por dia, então eu ia lá, e comecei a me comunicar em francês. Mas aí, do mesmo jeito, que acabou ali o programa, como eu falei também, se você não coloca em prática, do mesmo jeito que você aprendeu ele super rápido, você vai esquecer super rápido. Então, eu acabei não continuando. Hoje em dia, é uma língua que eu gosto bastante, mas para mim não faz sentido, é aquele negócio do tempo. A gente tem que sempre escolher, você quer fazer francês? Legal, mas isso é uma vontade, ou você realmente tem uma motivação por trás daquilo? E não é, é só uma vontade. Então, quando passa algum professor de francês ali no Instagram, ai, deixa eu dar uma olhadinha. E não passa disso, não passa de um interesse, hoje em dia. Então, essa motivação para aprender muitas coisas, não necessariamente, às vezes é só uma vontade. Bom a gente saber distinguir vontade de uma motivação. A vontade é que o que dá e passa, né? Então, você tem ali, você não tem uma coisa por trás ali que realmente não é preciso, eu não aceito mais não saber isso daqui. Então, não chega a esse nível, né, para mim. Você disse assim que não existe concorrência, eu achei isso muito legal. Eu nunca ouvi ninguém falando isso. No mundo que a gente vê capitalismo, há concorrência, concorrência o tempo todo. E você é única, eu sou único, todo mundo é único em cada aula. Então, quais métodos você usa para tornar o Unirongando com Nanda único? Autoconhecimento. quem sou eu? No que eu acredito? Qual é a minha voz? Porque às vezes a gente tenta se encaixar nos outros. Você vê assim, você, ah, nossa, aquela pessoa é sugoi, aquela pessoa. E você quer modelar aquela pessoa. Isso no coaching é legal, você modelar, mas às vezes você quer se encaixar naquela pessoa. Ah, aquela pessoa fala desse jeito, então eu vou falar igual a ela. mas isso não é como você é, não é a sua zona de conforto, não exatamente sua zona de conforto, mas não é quem você é. E é muito difícil você sustentar quem você não é por muito tempo, isso vai causar vários outros problemas psicológicos. Então, você se conhecer, qual é a sua mensagem, o que você quer passar para as pessoas, servir outras pessoas, né? Então, quando eu comecei, isso é uma clareza que a gente vai no caminho. Quando eu comecei a ensinar japonês nas redes sociais, eu comecei por um trabalho, né? A pessoa, a página me pagava para eu poder dar aquela aula de 10 minutos. Para mim era assim, era um trabalho. Mas aí quando você vai se envolvendo com aquilo ali, você vai vendo, nossa, aquilo dali ajudou uma pessoa e você se sente útil, acho que isso é o mais importante. Quando a gente começa a sentir útil para alguém, isso muda muito dentro da gente. Então, eu falei, nossa, então, ajudei essa pessoa. Aí quando você vê uma outra pessoa também que você consegue ajudar de alguma forma, você vai dando um significado para aquilo que você está fazendo. E não é financeiro. Eu faria do mesmo jeito se fosse de graça. Então, quando você tem isso dentro de você, que você faria o que você faz mesmo você não ganhando para isso, é quando você começa a se conhecer. Eu dou aula hoje de japonês porque é o que eu gosto de fazer. Mas como eu falei, se eu quiser também dar aula de inglês, daqui para frente, vai ser uma coisa que eu vou estar gostando de fazer. Eu não vou estar fazendo isso porque alguém pediu, porque alguém está me pagando para isso, porque eu já vi que assim, eu faço o que eu gosto de fazer. E quando a gente faz com isso, a gente tem tanta dedicação, a gente consegue colocar tanto capricho naquilo ali, entregar uma coisa legal para a pessoa, que é isso que a gente vai aos pouquinhos se conhecendo cada vez mais. e isso torna você diferente de qualquer outra pessoa. Então, como eu falei, não existe concorrência quando a gente pensa assim. Então, quando a gente fala de produto, de você fazer um produto ali, é uma coisa, mas serviço, só você é você mesmo, só você fala do jeito que você fala e você tendo esse autoconhecimento de ter a confiança de ser quem você é também, acho que é muito importante. Então, tão importante quanto a parte intelectual de você ter o conhecimento, no seu caso de línguas, é você ter autoconhecimento para passar esse conhecimento. Então, a parte intelectual é importante, mas a emocional também é muito importante, como você falou. Se você vive algo que não é a sua essência, às vezes você trabalha um tempo, mas você vai desistir uma hora ou outra, tem que ter um motivador. Então, tão importante quanto saber a sua habilidade, é você saber como usar a sua habilidade. Exatamente. E você está exposta para outras pessoas quando você recebe um feedback negativo em relação àquilo que você não é. Por exemplo, quando você tem ciência de quem você é e você se aceita do jeito que você é e você é feliz do jeito que você é, a pessoa pode falar o que ela quiser. A pessoa pode falar não, mas é isso mesmo, é exatamente isso. Então, fica muito mais fácil você continuar aquele trabalho também. Sim, e por outro lado, um feedback negativo ou positivo por quem você não é, os dois são ruins, né? A pessoa gostar de você por quem você não é e não gostar de você por quem você não é. Então, sempre vai ter gente que gosta e não gosta do seu trabalho. É melhor ser você mesmo, né? Exatamente. E focar só nas pessoas que gostam de você. Porque tá tudo bem também as pessoas não gostarem do seu trabalho, elas vão gostar de outra pessoa. Assim como eu também não gosto de todo mundo, não é? Então, assim, às vezes quando a gente tá ali na internet isso é muito importante da gente também ter isso todos os dias. Você não fala pra todo mundo, ninguém fala pra todo mundo. Pra quem que você quer falar? Quem que você quer junto de você? Então, quando você sabe quem você é, você é feliz com você e você atrai pessoas que gostam de você por quem você é, você não tem medo de estar ali, né? De expor o que você acha. Porque se a pessoa não quiser, vai pra outro Instagram, vai pra outro lugar. E tá tudo bem, né? Volta quando você quiser alguma coisa aqui e tá tudo certo, né? Então, isso é muito importante, ser amadurecimento. Sim, se existe só uma e todo mundo gostar só dela, os outros não é outra oportunidade, é virar monopólio, né? Então, seria um egoísmo na parte da pessoa falar, ah, eu quero que todo mundo goste de mim. Exatamente. Posso fazer uma última pergunta, assim, minha? Pode. Uma última pergunta minha, que seria, assim, quais foram as contribuições do seu curso Nihongando com Nanda pra comunidade brasileira no Japão? Bom, o que melhorou, assim? Primeiramente, as pessoas veem muito eu como uma professora de japonês, que o Nihongando é um curso de japonês. Eu falo, sempre falo a mesma coisa, tipo, não é só sobre a língua japonesa, se fosse só sobre a língua japonesa eu ia fazer livro, eu ia escrever e-book e tava tudo certo. Não é só isso, a minha mensagem é muito maior que isso. Minha mensagem é quando eu saí do Brasil eu vim pra realizar um sonho, né? Eu vim pra poder trabalhar no Japão, vim pra poder colher experiências legais, né? Ninguém vem aqui pra passar sufoco. Claro que a gente passa por conta que tem outros aspectos ali e a vida acontecendo e a vida é isso mesmo. Então, a minha maior missão é de realmente fazer com que essas pessoas que querem viver o sonho aqui, que querem ficar aqui, seja por um ano, dois anos, três anos, pra vida inteira, que ela tenha a melhor vivência possível. Assim como eu também aprendi a viver e estou vivendo e aprendo todos os dias. Você vê que é muito maior, assim, quando você começa a entender questões em japonês, quando você consegue ser independente, quando você não precisa mais depender de ninguém pra poder trazer uma coisa pra você, quando você recebe um telefonema de um número que você não conhece, você atende, porque você não tem mais aquele medo. Eu tinha um medo de, eu achava que eu tava fazendo alguma coisa errada sempre. Eu achava que eu não, será que, ai, não vou entrar nesse restaurante não, vai que eu não posso entrar. Sabe? Então, assim, ai, eu não vou passar por ali não, vai que não, sei lá, né. Primeira vez que eu fui em onsen, eu fui lá e eu saí. Eu não sabia, eu posso entrar? Não posso? Daí eu ia no restaurante, será que o drink bar tá incluído? Será que não tá? Então, isso de você não conseguir perguntar, às vezes você deixar de usufruir de coisas que você pagou, você deixar de você, de aproveitar as coisas, cupom de desconto, várias outras coisas que você fica assim, nossa, será que pode? Será que não pode? Será que é isso mesmo? Então, essa liberdade, eu acho que é o mais importante. É isso que eu quero passar pras pessoas. E você não precisa de muito japonês pra você ter essa independência. Você pode ter muito pouquinho, pode falar ali bem pouquinho as coisas picadinho, mas se você tem essa motivação de você pegar e ir, vai dar medo, vai dar medo, porque tudo dá medo, tudo assim novo, dá medo. Mas a gente volta com uma mochila pesada de confiança pro próximo. Então, essa que é a mensagem maior que eu quero passar aqui pro pessoal da comunidade brasileira no Japão, que não é só sobre a língua japonesa, são muitas outras questões. Ainda mais quando a gente tem um núcleo familiar que as crianças, elas estão seguindo o nosso exemplo. Então, se a gente não é uma pessoa que tá se dedicando, não é uma pessoa que tá sempre tentando sair da zona de conforto, o que você tá mostrando pros seus filhos? Qual que é a atitude que você tem dentro de casa que vai fazer com que o seu filho seja uma pessoa melhor? Acho que todo pai quer isso, quer que o filho supere os pais, quer que o filho seja muito melhor, que tenha muito mais outras oportunidades que a gente tem. Então, assim, como que você vai gerar isso pro seu filho? É você fazendo. Não adianta você falar pro seu filho estudar, não, você precisa estudar, você precisa dedicar. Mas e você, mãe? O que você tá fazendo pra você se dedicar, pra você aprender? Isso é duro. É duro porque você sabe, só quem tá ali, né, trabalhando, fazendo as coisas de casa, passando pelo que passa, que fica assim, poxa, é um bico sem saída. Mas tem saída, sim. É só questão mesmo de organização, questão de você entender que é possível, que não precisa de muito, que um passo de cada vez. Então, são várias coisas que eu tento ali imputar dentro da cabeça dos alunos e dos seguidores. Tem uma tradução que eu gosto bastante que você falou uma vez, que é, não saber japonês custa caro. Realmente custa mesmo. Custa muito mais caro. Bom, então, acho que é isso. Eu tenho uma pergunta que já serve pra você divulgar algumas coisas suas. Você tem algum projeto que você tá pensando a curto, médio prazo agora, relacionado ao curso, alguma coisa que você queira divulgar pras pessoas? A próxima turma, a gente vai abrir no início de janeiro, no meio de janeiro, mais ou menos. Então, a gente vai ter um workshop muito legal. Realmente, pra sim, o nome do workshop é Agora Vai, porque muitas pessoas que chegam até mim são aquelas pessoas frustradas que já tentaram várias vezes. Já tentaram professor particular, professor nativo, já tentaram os voluntários, como eu também tentei muitas vezes. Então, são pessoas que assim, poxa, será que realmente vai dar? Mas assim, não depende de mim, depende de cada uma das pessoas. Mas você conseguir mostrar isso é muito importante. Então, Agora Vai, nesse workshop, que vai começar no dia 17 de janeiro, que espero que todo mundo participe, se inscreva, pra poder justamente ver a receita, o passo a passo, né, de tudo isso que eu falei aqui, como que eu aplico isso realmente com os alunos, com as pessoas que querem realmente mudar essa realidade de não saber mais japonês. Porque não é uma coisa do dia pra noite, a gente não vai aprender, eu não ofereço o curso que você vai virar fluente em seis meses. Não é isso? É muito mais que isso, porque você vai justamente focando aqui as outras coisas vão mudando, né, as pessoas da sua família vão te enxergar de outra forma, você vai começar a enxergar as pessoas de outra forma também, então isso é muito importante. Mas como, então, estudar japonês numa rotina corrida? Né, então esse, o objetivo do workshop é mostrar justamente isso. E depois, se fizer sentido, o curso a gente começa no dia 24 de janeiro. o curso completo. Começa bem do básico, quer dizer, são mais, ontem eu tava na minha mentoria, eu mostrei pra eles no portal, tá com 600 aulas. Mas assim, não necessariamente são aulas, às vezes tem um PDF ali, mas são 10 meses de curso, que você sai dali do, quem quiser, absoluto zero, tem os bônus ali pra você aprender Hiragana, Katakana, mas você pode já começar da semana 1, e aí você consegue chegar, de gramática, você tem até o N4, mais ou menos, nos dica indícia, pode ficar tranquilo pro N3, porque tem muito material, mas não é baseado no JLPT, é baseado muito no dia a dia. Fora isso, tem a Maratona Nihongano, que a gente tem lives toda semana, mais ou menos uma hora, uma hora e meia de aula, trazendo conteúdos novos, inclusive a aula de amanhã vai ser sobre diálogos, então a gente vai ter ali aquela interação do pessoal ao vivo, fazendo diálogos junto com a gente, e aí então, é um programa de 10 meses, mas são 3 anos de acesso e de suporte também. Bom, queria agradecer por você ter vindo, Nanda, muito obrigado, é um prazer ter tido a oportunidade de entrevistar você e também ter vocês aqui hoje, também, obrigado, muito obrigado, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto